As equipes já prontas, dentro de alguns segundos, a primeira partida desse domingo do Jogai por Nós. Jogai por Nós 2022 e já tem Jogai por Nós 2023. Acesse a plataforma oficial de experiências do Timão. Invasão corintiana. Tudo pronto, últimos detalhes. Bola rolando na Nelquímica Arena. Time branco fazendo os primeiros movimentos. Tinha o camisa primeiro três. Wilson faz o passe. Agora faz o levantamento, faz o corte, o garotinho da equipe do time preto. Time branco no campo de ataque. Marcada a infração. A falta já vai ser cobrada. Placar de zero a zero os primeiros segundos deste primeiro tempo. Lançamento na área. Vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Corinthians preto. Placar de zero a zero. Camisa 14, dominando. Ainda na área faz o passe para o garotinho. Camisa 93 do time preto, Flávio. Pressionando o time do Corinthians branco. O garotinho com a camisa sete tentou cercar o soldeira do time preto. Primeiros movimentos. O time branco tenta. A lateral, mas já roubou. Mas vai pela linha lateral. Posta de bola da equipe do Corinthians branco. Cobrada novamente o lateral. A galera naquela faixa de campo ali é onde está a sombra. Pessoal, só tem quatro jogadores aqui no sol. Todo mundo lateral direita. Agora, todo mundo indo para a área. Cobrança. O garotinho do time branco. Escapou. Insiste ainda na posse de bola. Agora tinha o camisa de número cinco. Caio Mota. Perdeu a bola. Tentativa de armar o contra-ataque e anotada a falta. E o técnico de nem entrou em campo, mas já voltou na área técnica. E se eu. Au au. E Guraça, nove e três. Roubada de bola do time branco. Mas a defesa já se recuperou. Flávio comandando. Agora o camisa de número dez. Giroto. Giroto para o treze. Adriano. Adriano faz o lançamento. Quase em contra. O garotinho. Camisa de número oito. Pivate. Pivate insiste na lateral esquerda. Bonita jogada de Pivate. Olha que beleza. Recebe a falta. Juizão marcou a falta fora da área. Falta perigosíssima para o time preto. Três minutos jogados deste primeiro tempo. Temos uma chance grande para o time preto. Jogai por nós 2022 aqui na casa do Corinthians. Na casa do timão. O quimicadena. Preparado a barreira. Goleirão Matheus. Camisa de número doze. Já ajustando a barreira. Falta perigosa. Autorizado. Partiu. Golaço. 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 É do time preto. Três minutos e cinquenta segundos jogados. O quimicadena. Ele vai e abraça o camisa de número oito. Pivate. 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 Levanta o braço, meu filho. Faz a emoção. Que ele é toda sua. Agora, placar de um a zero. Time preto um. Time branco zero. Quatro minutos jogados. Está aberto o placar. Gol de falta. Gol bonito. Gol de categoria. Bateu bonito. Estufou a rede. Pivate. O time preto na frente. Um a zero aos quatro minutos. Primeiro tempo. É o Corinthians. Hoje só dá Corinthians aqui na arena. Vai Corinthians. É isso aí. Nos comentários. Aquela pincelada técnica. Ele. Rico Vilaça. Diretamente do gramado. É o quimicadena dupla. Eu na narração. O Sérgio Sai e o Rico Vilaça com os detalhes. E olha o time preto tentando ampliar o placar. Escanteio anotado. Ele novamente. O camisa de número oito. Pivate. Autor do único gol da partida. Autorizado. Cobrado escanteio. Bola sobe na área. Mas vai pela linha de fundo. Tiro de meta para o time branco. Cinco minutos jogados neste primeiro tempo. Um a zero para o time preto. Acaba de chegar na arena mais um ídolo corintiano. Márcio Bittencourt. Grande jogador campeão com o Coringão. 1990 está aqui. Já falando para o Chicão. Vai Corinthians. Olha o time preto. Não conseguiu o domínio. Olha o time com a camisa 9R. Notado o tiro de meta. Último toque foi do time preto. Posta de bola ao time branco. Matheus. Faz o toque. A saída de bola. Vai avançando o garotinho. Elieza. Bom passe. Lateral esquerda já no time. De ataque. O camisa 7 e Vini. Recebe a falta. Camisa 7 e Vini. Falta a favor da equipe branca. Jogai por nós 2022. Aqui. Na neokimica arena. Casa do Corinthians. A casa do timão. Márcio. Bom dia. Rapidinho. Aqui. Para a fiel torcida. Você que sempre participa com a gente. Muito obrigado. É um prazer ter você aqui. Bom dia. Bom dia a todos. Estão chegando ainda. O sol está chegando. Vamos até a tarde. Até a noite. Até a noite. Nós estamos juntos. Hoje foi. Foi muito bacana. Foi muito gostoso finalizar a festa bonita. Que vocês sempre fazem. Que honra. Márcio Bittencourt. Super jogador do Corinthians. Raça. Era com esse cara aqui. Destruição para tocar para ele. Esse aqui também. Xerifão. Gente boa demais. Aqui é Corinthians. Gente. Jogai por nós 2022. E o ano que vem a gente está aqui de novo. E você. Fica ligado no nosso site. invasão corintiana.com.br Vai Corinthians. Obrigado Rico. O time branco tenta armar jogada. Mas olha o contra-ataque do time preto. Olha o garotinho. O camisinho número 9 acelerando o Henry. Mas vieram três defensores. Olha a patacada. Não. Aí sim. Três do time branco contra somente o Henry. Deu a melhor. Mas olha o rebote. Novamente o time preto pressiona em busca do segundo gol. Sete minutos e meio deste primeiro tempo. Placar de 1 a 0 do time preto. Gol do Pivate. Camisa 9. Camisa 9. Camisa 9. Garotinho, camisa 93 Flávio tentou armar a jogada, agora o garotinho camisa 18, Henry fez o passe bonito lateral esquerda vai tentar o cruzamento o passe, passou 1, 2 bate meu filho pra fora o camisa 9, Henry tentou o gol, mas vai pela linha de fundo placar de 1 a 0 time preto 1, time branco do Corinthians 0, só tem Corinthians no gramado insiste o time preto a mesa 7, soldeira mas tem 3 defensões do time branco, olha a bobeada olha o gol, olha o gol palma o goleiro Matheus, a sobra e um gol é do time preto gol camisa de número 8 sempre ele, sempre ele pivate, pivate, pivate pivate, levanta o braço a emoção é toda sua pivate pivate, ele está com faro de gol jogada, tudo certo goleirão do time preto Zorba, o grego Zorba Zorba time preto, time preto do Corinthians 2, time branco 0, 10 minutos 345 Rico, está calor aí no gramado, meu caríssimo Está quente sim, viu, Sérgio Está bem quente Os jogadores têm que se hidratar No intervalo E o sol está apenas chegando Com seu belo sorriso, assim como a torcida Tem corinthiana aqui na arena Dá um grito aí, pessoal Vamos lá, vai, Corinthians Galera, vamos se proteger Aquele protetor solar esperto Principalmente para a criançada Que vem prestigiar aí Os seus familiares jogando No Corinthians, olha que beleza na arena, Corinthians O passe, mais uma vez Ele, Henrique, tenta a jogada Mas agora o time branco Afasta, mas a pressão é toda Do time preto, bate e rebate Mais uma vez a sobra, o lançamento longo Vai caminhando E o goleirão Matheus Olha o bate e rebate O goleiro zorba, na verdade O goleiro zorba do time preto Escanteio Todo mundo na área ali A batida Alçada na área Sobra Ninguém Complementa O placar permanece Doze minutos e quarenta Deste primeiro tempo Dois a zero Time preto dois Time branco zero Quando o Matheus fez o lançamento Olha o time branco Olha que chance Ninguém acompanha Agora sim, agora tinha um 25 Emerson Afasta de cabeça a defesa do time preto Bate e rebate Ninguém na sobra Solistado o atendimento ali O garotinho do time branco Enquanto vai ser atendido ali Vai lá Rico, é com você Falar rapidinho aqui com o nosso xerife Chicão Bom dia Chicão O dia começando É É um prazer ter você aqui Nessa festa Que honra Prazer meu Uma honra ter sido convidado Pela invasão corintiana Dar os parabéns a eles também Que tomaram essa iniciativa De estar fazendo esse evento Aproximar o torcedor Com o seu ídolo também Isso não tem preço Chicão aqui com a gente Ele que é técnico do time Branco que está atrás Mas ele vai mexer no intervalo Vai conversar com o pessoal Vamos lá Corinthians Vamos timão E aqui vem mais uma vez O time preto no ataque Linha de passe bonita Olha que beleza O garotinho Tenta o Henry Mas rouba a defesa do time branco Que agora sim Arba o contra-ataque O belo passe Só você meu filho Faz meu filho Não, 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 não Goleirão Zorba Do time preto Não consegue complementar Permanece o placar 2 a 0 para o time preto O time branco tenta diminuir a vantagem Olha o garotinho Cabeça de número 7 Do time branco Passe para o 10 Afasta a defesa Flávio mais uma vez Faz o passe agora Para o garotinho Cabeça de número 8 Ao turno dos dois gols Pivati Pivati lançou Olha que beleza A cero Vai Pivati pela lateral direita Vamos ver se vai fazer o cruzamento O passe Para o meio Vai meu filho Afasta a defesa Sobra ainda do time preto De calcanhar Que bonito A batida Por cima do gol O detalhe é todo seu, Rico Final do primeiro tempo Eu vou entrevistar ele O artilheiro do jogo até aqui Ele está vindo correndo Dois gols dele Pivati Apita o árbitro Bola rolando Na área O química arena Segundo tempo Bola de bola Do time branco Tentando Avançar Flávio Flávio domina a bola Segundo arbitragem Saiu pela linha lateral Lateral A favor Do time branco Já cobrado O cruzamento Na área A sobra Do giro Quase O que seria o primeiro gol Do time branco Mas a bola subiu Foi por cima do gol Duas bolas no gramado Agora sim Tiradas Tudo certo Volta para o garotinho Goleiro do time preto Zorba E a torcida está animada Aqui ó Toca para o Pivati Que é gol Ele já marcou dois Ele que é de Guarulhos Está aproveitando Fazendo o nome dele Aqui neste jogo Vini Tenta armar a jogada Do time branco Recebe o passo Mais interceptado Pelo time preto Olha lá Olha lá O camisa de número 8 Sempre ele Pivati Bonita jogada Tentou passar Mas A defesa do time branco Afasta Agora o garotinho Pela lateral direita Vai avançando já No campo de ataque O time branco Tenta Dividiu a vantagem Quem sabe até empatar Mas o time preto Já bem postado Em campo Afasta a defesa O bate-rebate Mais uma vez Henry Aliás Vini Vini fez o passe Zorba Tranquilo O goleirão Do time preto Já quase Do círculo central Olha o time preto Tentando armar a jogada Bom lançamento Para o camisa De número 9 Bonita jogada Vai meu filho Os dois caíram ali Camisa 9 Do time preto Henry Mas tudo Todo mundo de pé Todo mundo Já acionado Olha o time branco Tentando armar a jogada Do campo Já agora do campo de ataque Um bom lançamento Um contra um Que beleza de jogada É dele Pini Atenção Afasta o garotinho Era o Emerson Que fez essa belita jogada Mas não conseguiu complementar A sobra ainda Do time branco Camisa 87 Elias Pro camisa 7 Tenta Vini Bater Mas a defesa Afasta do time preto Passe foi curto Insiste Vini Lateral direita Faz o passe No meio Pro camisa De número 25 O Emerson A sobra Do camisa 8 William Fez o cu O chute curto Ali Tá todo mundo de preto Tentando sair da jogada Olha o lançamento longo Pra ele Pra ele Ele Sempre ele O pivote Bonita jogada De cabeça o passe Pro camisa De número 7 O Soldeira Mas já perdeu E Olha o contra-ataque Do time branco Agora acelerou Esse segundo tempo Pro camisa De número 4 Tentou o domínio Do time branco Palomino Mas olha o time preto No ataque Sempre ele Bivate Fez o giro 3 minutos Quase 4 Do segundo tempo É o primeiro jogo Aqui da invasão Coritiana Sérgio Sara Olha o time preto Buscando o terceiro gol Isso mesmo Rico Que bonito De bicicleta Vez bonito Mas o goleirão Do time branco Matheus Tava lá Quem fez de bicicleta Armou a bicicleta ali Concluiu o Enri O negócio é o seguinte Rico O Enri Faz jogadas bonitas Mas o pivote É que faz o gol É o pivote Tá até com torcida Aqui Viu Sérgio Trouxe a família toda É o Vírio Falando O pai A mãe Os filhos Tá o sogro A sogra Tá todo mundo Olha lá A camisa Número 17 Lateral esquerda Que bonita jogada Tentou Mas ficou no segundo A sobra ainda é dele Insistiu O passe não Meu filho Segue no jogo 25 Bateu Mas bateu Mascado Os horas Batavam ali Tranquilo O camisa 25 É o Emerson É sempre O Emerson O Vini Olha ele Emerson Tenta o passe No meio Fez o corta-luz Mas a sobra ainda Do time branco A batida Pra fora Placar permanece 2 a 0 Rico 5 minutos De jogo Tá bonito Esse primeiro Segundo tempo É o segundo tempo Deu a equilibrada Ao time branco Que tá atrás No placar No time preto Também O sol tá forte É normal Cansar um pouquinho E eles vão Administrando a vantagem O time branco Vai buscar aí O primeiro gol Pra tentar jogar Um pouco de lenha Na fogueira Neste primeiro jogo Mas o sol Já tá quente aqui Precisa de Muita força Raça determinação Vai Corinthians O Henry faz o O passe bonito Olha que jogada No time preto Vai meu filho Vai Corinthians Ah O passe do complemento Mas olha ele ali O Henry O passe pro camisa De número 10 Giroto A batida Por cima do gol Diga não Diga não Diga não Fez tudo certo Diga não Mas foi por cima O placar permanece 2 a 0 O detalhe é seu Rico Era só finalizar No cantinho Ele encheu o pé Jogou por cima Do gol Se empolgou Hoje eu se consagro Mas Tá na frente O time dele Tá tudo certo O Corinthians Hoje tá ganhando Serjão Corinthians Preto 2 a 0 Isso mesmo Olha lá O garotinho Camisa Número 7 do time Branco Vini Tentando a má jogada Juizão Falou Segue o jogo Jogada normal Mas teve o choque Vini Tá ali no gramado Vai daí Tem dois jogadores Que serão atendidos Então eu aproveito Esse momento Pra falar com Dinei O estrategista Ele que tá entrando Em campo Vai até conversar Com o árbitro Vamos ver O que tá acontecendo Aqui Serjão Tá com você Dinei Seu time Tá jogando bem O que você tá achando Até agora Tá ruim pro Chicão Hoje Tá ruim pro Chicão Calma Que tem bastante jogo Rola umas apostas Dinei Depois tem que falar Com o Chicão O que ele tá te devendo Vamos ver aí O que vai acontecer É o primeiro jogo Desta manhã Domingo Dia 20 de novembro De 2022 Invasão corintiana Jogai por nós Aqui É Corinthians Graças a Deus Jogai por nós Placar 2x0 Olha só ele Olha ele aí Pivate Tentou passe Afasta a defesa Põe pra ele A linha de fundo O zagueirão Wilson Do time branco Que vai na cobrança Sempre ele Pivate 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 ao torno Dos dois únicos Gols da partida Escanteio curto Recebe o passe Novamente Mas interceptado Por Vini O Vini Não conseguiu Domínio Outro escanteio Vai ser Anotado Já marcado Pelo árbitro Agora o Henry Deixa pro pivate Abateu o escanteio Alçonaria Quem vai cabecear A sobra Garotinho Matheus Poder do time branco Tenta o lançamento Mas a sobra Ainda é o time preto Camisa 14 Mausculin É o nome Internacional aqui Rico Mausculin Opa É Tem muita coisa legal Acontecendo E o jogo Lógico Agora A velocidade Diminui um pouco Porque o sol Tá forte Mas tem muita Bola boa aqui O pessoal se empolga O William Veio aqui fora E falou Eu vou pro ataque Do time branco E ele tá indo Serjão É isso mesmo O Mariel fez o passe Pro camisa 18 O time preto Mas não concluiu Vamos lá O time preto Ainda continua dominando Do campo de ataque Vai trocando passes Olha o camisa De número 7 O Soldeira Recebe de volta Mas recebe a falta Falta a favor Do time preto Mas a falta já perigosa Próximo da área Rico Será que vai ter mais um gol? É Tá ajeitando ali O Giroto Camisa número 10 Do time preto Ele que já foi eleito Como um dos jogadores Mais bonitos Aqui pelas meninas Viu? É Fazendo sucesso Também o camisa 10 Do time preto Viu Serjão? Ah é? O Giroto Tá sendo Já Consagrado Com as meninas É isso? É O time dele Tá na frente E ele ainda vai Pousar pra foto Aqui no final Que beleza Tudo preparado A barreira E se for casado Vai apanhar no final Nem vai saber o porquê Isso mesmo Autorizado Partiu Batendo barreira De novo Tentou a conclusão O Mausculin Mausculin Já pensou Rico Mausculin Vilaça Que beleza Isso é internacional Rico Vilaça Preste atenção Escanteio anotado Já cobrado Sobra Agora o tio Dino no giro Camisa 18R Bonita jogada Mas ele Matheus Goleirão no time branco Afasta a defesa Do time branco Sendo pressionado Ali Agora sim Vire Faz uma bonita jogada Ali Faz o lançamento Longo O gratuito Camisa de número 8 William Ele tentou Mas não conseguiu Porque o camisa 13 O Adriano Já deu passe Do camisa 10 Giroto E agora Vai com o camisa De número 9 O Henry Faz o lançamento Na área Afasta a defesa Do time branco E tenta No mau contra-ataque Fez o passe Mas Saiu um pouco Mascado Mas ele Sempre ele Vini Vini Vai seguindo Já no ciclo central Já passou O campo de ataque Fez o último passe Tem uma vantagem Mas Foi notada A falta Quase 12 minutos Grande ídolo Grande ídolo corinthiano Basílio Seja bem-vindo Vai corinthians Fez o último passe Fez o último passe Fez o último passe Fez o último passe Olha o garotinho A batida Não Fez o passe Mas O bate Agora o time preto Olha o time preto Armando contra-ataque Para ele Pivate Olha o lançamento Do pivate Que bonito E tem endereço Certo O garotinho Camisa número 9 Do preto Vai meu filho Afasta Matheus O Henry Podia se consagrar Rico Milassa Era só fazer E correr para o abraço Mas Aí a emoção Falou mais forte E o cansaço também E o jogo Segue É o Corinthians Preto Vencendo Por 2 a 0 É o time do Dinei Sérgio Olha só Pivate Vem o chute O camisa 18 Afasta O bate Rebate Olha essa sombra perigosa A bola se escarou na área Batida Gol É Do time preto É de Flávio 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 Camisa 9 e 3 Levanta o braço Que a emoção É toda sua Rico Milassa O detalhe seu Ah Ficou a bagunça Na área Ele não quis saber Encheu o pé Escofou a rede E agora Amplia o placar No último minuto Do jogo 3 a 0 Está na frente O time preto Está todo mundo Contente deste lado O time branco Lógico Sente Mas fez o melhor Que pôde E fez a parte dele Lógico Jogando com honra Após de bola Final de partida Uma salva de palmas Para ambas as equipes Parabéns O time preto Venceu por 3 a 0 2 de pivote E 1 de Flávio Vai você Rico Eu vou falar com ele Do time branco Vini Está aqui Vini Vem cá Vini 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 meu amigo Vai tomar água Você se esforçou Correu Pedalou Foi um verdadeiro Curio Vini 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 Vini